Eu vinha só para uma missão espiritual, é verdade, mas tudo isso acabou que eu entrei em Caxias às 5 da manhã. Foi presa. Como é que explica essa diferença de tratamento da parte do regime, nesse caso, ou de Salazar, como a senhora já referiu, em relação a si e ao Dom Duarte Pio? Como explico? Mas é toda a mesma coisa, Duarte Pio tinha 5 anos quando a coisa começou. Mas por que ter sido preferido? Preferido de quem? Pelo regime? Pelo Salazar? Não foi preferido, foi o Duarte Nuno, que tinha a minha idade, não é? Cresceu dentro do ambiente austríaco, que é o principal nazismo, porque vocês veem agora, mesmo o presidente o é, mesmo ali se fazem exercitações há muitíssimos anos. E muitos portugueses iam ver essas exercitações. Isso eu posso garantir. E este é o perigo para Portugal ainda agora. Bom, mas nazismo puro, rapazes de 15 a 18, 20 anos, com a cruz ganhada assim, que se exercita militarmente todos os dias. E há ali os simpatizantes dos outros países que estão lá presentes. Mas eu ia lhe perguntar, se fosse rainha de Portugal, se não tem a vida república, que regime é que gostaria de ver aqui, sob a sua coroa? Eu quero dizer que é uma democracia absoluta, e que houvesse mais prosperidade e mais riqueza, um pouco, desculpe, um pouco como há nos reinos escandínavos. Eu, por exemplo, sou madrinha. Mas tem relações com casas reinantes? A relação mais profunda que eu tive foi sempre com a casa reinante, bem espanhola, porque eu cresci com eles, com os filhos do Dom Afonso. E como eu era mais velha de todas, pois isto continuou até o meu matrimônio. Meu marido pediu a minha mão ao Dom Afonso, em Roma, porque eu não tinha ninguém, nenhum parente lá, a minha mãe estava justamente nessa altura. Mas, portanto, seria uma monarca constitucionalista liberal? Uma monarquia completamente, absolutamente, liberal e mais que liberal, moderna. Eu creio que Portugal, monarquia ou o que esteja, tem absolutamente que ir para adiante e ser o que foi sempre, o exemplo da Europa. Mesmo se a reduziram a ser muito pequenina. Não esqueçam que são os países pequeninos que são os mais ricos na Europa hoje em dia, os mais independentes. Essa independência absoluta que eu desejo para Portugal, e uma prosperidade absoluta. E também, o que eu desejo para Portugal, é que eles vivam felizes, que eles vivam despreocupados, que eles vivam com aquela alegria que se pode viver e que se vive mais além das fronteiras de Portugal. Desgraçadamente, isto é o que eu tenho constatado. A prova são os emigrados, que muitos não querem voltar. Fazem a casa aqui, mas voltam só quando já estão velhos. É a pura verdade, não é? Como é que vêem os nossos jovens? Tem aqui jovens e já se lhes dirigiu, mas... Já. Como é que vêem os jovens? Eu tenho muita fé nos jovens, mas o que me dá muita pena é que eles podem ser um pouco eblui, como se pode dizer isto em português. Quando uma luz faz muita luz. Como encandeados. Sim, ou talvez enganados por falsas coisas, por falsas propagandas, como a do Duarte Pio, que não é ninguém e que só agora todo mundo diz que é o Duque de Bragança. Ele não é. Ele é descendente de um senhor. Ele é tudo o que pode ser. Mas aqui está a uma questão de graça. Eu sou o chefe da casa de Bragança. Sou eu que posso reconhecer, abolir a tal lei de banimento que eles tiveram no tempo de Dona Maria II, que é dura, mas que Dom Miguel merecia, não é? Porque fez 70 mil mortos. E mais além, um tio de Duarte Pio, que foi o Miguel de Bragança, que morreu em Biltmore, esse senhor foi o que se entreteve com os assassinos do meu pai e do príncipe real. E, ou seja... Desculpe, mas infelizmente o tempo na televisão é sempre uma condicionante. Não se sentiria interesse, talvez, em saber da forma como é que os jovens, se é que estes jovens aqui, e eu penso que sim, representam de alguma forma os jovens portugueses hoje, a veem assim ou conhecem todo este caso que temos estado a falar? Eu creio que não conhecem, é por isso que eu vejo. Conhece? Conhecia este caso? Conheci. A história de Portugal para onde hoje, quando se ensina nas escolas? Não sei quem é que quer responder, não estou a perguntar em relação a ninguém em particular. Para hoje. Para hoje? Para hoje. Para que o momento até a segunda guerra mundial, pelo menos até aí. Portanto... A história já há muito tempo que não aprendo, não é? Portanto, neste caso, este caso deveria lá estar, não é? Sim. E do tempo de Dom Carlos, o que é que dizem? Depois de Dom Manuel, o que é que dizem? Que é o Dom Duarte Pio ou Duarte... É quem é reconhecido, é o Dom Duarte Pio, mas não me quero me dizer em conflito agora com o senhor, não é? Não, não há nenhum conflito. Ele está fazendo um abuso porque, além disso, desde 1972, a Sacra Romana Rota já disse... Eu tinha dado ali para que a televisão possa mostrar a sentença, disse ao pai dele, que queria tirar o nome do meu pai no meu assento de batismo, disse-lhe, negativo, não tem a personalidade nem a razão de pôr a causa. E nos baseamos sobre os documentos eclesiásticos, o batismo, etc., de Dona Maria Pia de Saxo-Burgo Bragança, que são autênticos e válidos a todos os efeitos, mesmo hoje, diante da República Portuguesa. Dói-lhe esta situação, que já percebemos aqui que... se lhe dói esta situação, se lhe causa mágoa... Se me dói, não me dói. Esta situação de aqui em Portugal... Dói-me de ver tanta maldade, dói-me de ver os bons amigos que viram a casaca, só porque há um soprozinho de possibilidade de continuar a roçar-se com os reis da Europa. Mas, verdadeiramente, não me dói. Eu tenho que, ao contrário, agradecer. Porque eu creio que é isso que me faz muitíssimo melhor do que proteínas e vitaminas que eu nunca tomo. Até hoje, vocês estão a ver. Quer dizer com isso que vai... Que é isso que me tem em pé. E vai continuar a sua... E a batalha que me tem em pé. Mas eu gostaria, e estou já em ponto de pedir... Bom, vamos já fazer uma trégua, porque, francamente, eu não quisera ficar cega e eu não quisera também morrer sem ver a democracia em Portugal. A série de creches e de beneficências e de hospitais e de escolas. As escolas de onde não seja politizada nem a história nem a geografia. Histórias de onde, verdadeiramente, a cultura seja cultura. Desculpe, mas eu digo isso porque... O comício é seu. Obrigada. Não diga duas vezes que vai se arrepender. Não, eu é que lhe quero agradecer a sua presença e a sua vinda aqui e o gosto de a rever aqui em Lisboa. Eu agradeço imenso. Eu peço só ao chefe de Estado, ao maior magistrado da nação... Ele está a vê-lo ali. Eu peço ao maior magistrado da nação, que eu sempre considerei como meu filho postiço e a sua esposa, que intervenham para ajudar-me a fazer de Portugal uma verdadeira democracia e que o dinheiro da Casa de Bragança não vá para o estrangeiro, para a Alemanha e para outras partes, como ele sabe que vai ainda todos os meses. E que tire todas essas mentiras que são as fundações da Casa de Bragança e, sobretudo, aquela das herdeiras de Dom Manuel II. E que, se há um partido PPM, possa ser partido popular miguelista. Isso eles têm a possibilidade de ser. Mas nunca o partido popular monárquico, porque eles não representam a monarquia. Quem a representa sou eu e a minha descendência. O que está visto nos cartazes. Obrigada. Muito obrigado. Este programa vai agora continuar com música.